Olá pessoal seja muito bem-vindo vou mostrar como editar na verdade apenas apresentar né e também dá uma dica de como editar esse template aqui ó template blockbuster trailer 8 eu chamar trailer 8 fica mais fácil no trailer 8 você tem aqui nas imagens algumas amostras aqui na verdade são umas mega introdução eu falo mega porque é uma sabe é show serve tampa slide isso é uma introdução de vídeos cinematográfico entendeu aqui o envio é por download certo o valor individual por template aqui no próprio anúncio que você vai ver dizendo isso aqui envio por download e template editável individual certo eu vou mostrar aqui ó deixa um pouquinho menor aqui você consegue ver essa abertura aqui ó tá vendo enquanto ela vai rolando aqui ó indico para você que essa é 15 gigas de dvd ou melhor 15 gigas de menu de dvd para o encore certo e para o encore e o envio é o envio é grátis para todo o brasil deixa eu minimizar aqui aí o envio é grátis para todo o brasil envio um dvd tá compactado num acho que se não me engano 3 dvds certo são 15 gigas é 4 dvd não sei envio é grátis para todo o brasil que tem algumas amostras aqui ó tá vendo isso aqui é o template para o menu no encore certo não problema não se você encontrar as informações 15 gigas alguns algumas amostras aqui e aqui também as categorias dos templates tá vendo embaixo pois bem vamos agilizar logo aqui indico para você também esse super pacote aqui com 15 kit é 15 porque são cada são 18 ou melhor de 15 não desculpe 18 kit cada kit contém é quatro templates sendo um template para o menu animado semelhante a esse daqui ó igual a esse que eu mostrei certo aqui já fiz dois vídeos e quatro aqui no canal se inscreva também no canal voltei para o tutorial já já volto com mais esse vídeo ainda certo então tem um template de menu animado um template para o menu estático para colocar no encore não é semelhante a esse aqui mas o modelo diferente porque é um modelo exemplo se você escolhe o modelo dessa capa por exemplo branco tal de casamento você vai ter um modelo editável um template um template editável para o encore um template para imprimir essa capa um template para imprimir o disco certo envio também grátis para todo o brasil só ninguém tá dividido em dois DVDs aqui acho que é o link também todos os templates template para slideshow aqui são 30 templates em full hd temos esse programinha aqui para criar karaokê é muito importante que eu não dou suporte para criação de karaokê somente na instalação certo tem esse aqui esse pacote 1 e 2 é do mesmo desse mesmo pacote que é o pacote 1 que é o pacote 1 e 2 para slideshow de casamento tem belíssimo template bom casamento aniversário cenário virtual temos tempo e protege frete grátis para todo o brasil são aproximadamente 20 gb se não me engano mega pacotão com 250 é template para o pro show produce 7 leva grátis para o show produce 7 também leva mais os pacotes estilos e transições e eu também tenho um vídeo aqui ó fiz esse vídeo vou fazer mais uns agora se inscreva aqui já no próximo vídeo certamente vou dar continuação a esse vídeo aqui eu fiz como renderizar no pro show produce né e vou mostrar como editar esses template aqui ó tá vendo tem esse mega pacote de transições aqui ó de estilo para aqui somente as transições certo não é template para o pro show leva o 7 também é pacote aqui de com 50 galerias 50 volumes de template somente os template para o dg programa é para criar foto foto book mega pacotão de também de templates vinheiros super junto reunido no pacote só e esse pacote aqui de 15 anos com 40 template de frente para todo o brasil já fiz aqui alguns vídeos este aqui é o vídeo 1 o 2 eu fiz o 3 recentemente certo e vou estar fazendo mais um aqui a respeito desse aqui ó então cheio de enrolação vários pacotes de áudio aqui é muito pacote de áudio máscara promos bíblico é temos template de fontes aqui também ó de fontes prontas são dez volumes cenário virtual o leds e vários áudio mesmo template aqui para o premiere para o sony vegas e muito mais se inscreva aqui no canal foto em branco tudo é já já volto mais vídeo e se inscreva aqui no canal também de detonado gameplay em geral tem vários detonados vários games aqui retentivo zero remaster é craze 1 2 e 3 estou fazendo também temos os 007 quanto o solos se barcar chance de barcar batmar caizado e muito mais beleza cheio de enrolação vamos ler brevemente aqui é o 8 você precisa utilizar o elemento o plugin elemento 3d da via com parte ou envio para você ativação por sua conta mas tem umas instrução lá beleza eu envia por download também somente o link você vai clicar duas vezes depois ter instalado claro tem que estar instalado o after effect 2000 ou cs5 ou superior e o plugin da 3d elemento 3d certo cliquei duas vezes separei e duas vezes abri peço desculpa já de antemão vai demorar para caramba cada movimento que eu mexer a agulha aqui vai demorar e se travar claro fazer uma edição para continuar o vídeo então vamos aqui por exemplo põe nisso aqui esperar carregar aqui a logo tá vendo a logo vamos procurar aqui caramba e pior que eu não trouxe a logo não mas como eu não importei a logo aqui para dentro eu não vou colocar logo por exemplo procurar então aqui cadê a logo ah vamos ver onde tá logo aqui deixa eu ver esconder ah tá então é aqui o vídeo presente aqui não fica duas vezes então isso aqui na verdade é como eu disse nos outros vídeos ah aqui vai mais pela você vai escondendo você vai escondendo as coisas assim você vai descobrindo entendeu tem uma a parte no after effect claro se você não sabe ainda não tem conhecimento no after effect é dessa forma você vai conhecer e também esse projeto editável é um pouco um tanto bagunçado assim não é tão não segue uma ordem muitas das vezes então é bom você tá utilizando essa parte de esconder aqui a logo certo vou esconder aqui para ver se é logo tá vendo é logo mesmo então clique duas vezes composição vou clicar na logo aqui de novo logo a textura e tal e duas vezes vezes eu tô chegando próximo dela agora vou ter que cair editar o índice zero tá vendo vou ficar em breve from e novamente até chegar no ponto que eu quero tá vendo também vou clicar várias vezes até cheguei aqui ó viu você vai clicar na logo seguindo até chegar nesse esse aqui que é o onde você vai adicionar você vai adicionar sua logo aqui ela vai importar falha imposto clicar duas vezes importa sua logo arrastar aqui para baixo usa esse teclado você mexer na escala certo você mudar a escala tamanho para deixar tem que ficar dentro dessa parte vermelha aqui tá vendo depois deixou se basta esconder essa essa original que deixar a sua aqui certo acredita para entender eu não vou importar aqui não porque se eu tô meio de travar porque esse aqui é muito pesado mesmo embora que o efeito é esse que você viu aqui tá vendo muito bom mesmo tá vendo da hora eu gostei muito dessa aqui na verdade todas essas três daqui é muito bom vou fechar aqui devagar tô em vagar tô com medo de travar e ainda eles a tal e fechar aqui também e seguindo caminho ao contrário eu me perdi todo aqui cara mas vamos ver eu acho que ela nem render que vê aí aqui ó pois bem eu mostrei pra você aqui né oxe não trava não trava não não tá vendo outra outra também outra logo aqui que é meu é o mesmo caminho que eu tava aqui tá vendo vamos mudar isso aqui é por exemplo isso aqui fica duas vezes né e vamos colocar por exemplo só um exemplo foto em branco espera que não trai vamos ver se muda vamos ver não tem que mudar né o problema é que trava vendo foto em branco já fez a alteração viu vamos ver vamos ver vamos ver vou clicar duas vezes aqui colocar tutoriais colocar tutoriais colocar aqui melhores certo a logo é da mesma forma tá vendo que tá mostrando a logo ali mas você vai procurar onde tá logo aqui escrito aqui embaixo tá vendo a logo tem a logo 1 logo 2 tá vendo procurando aqui ó e substitua da forma que eu mostrei agora vamos voltar aqui pra ver se que que mudou ó ó tem branco chega na parte ali da da das fotos vamos adicionar somente as fotos aqui opa esse aqui é bonito hein é esse? deixa eu ver não onde que é? ah só então é bem aqui ó deixa eu ver se é é vamos colocar duas vezes create aqui ó onde tá escrito aqui ó criativa muito bom então vamos colocar aqui hr de desculpa desculpa digital lá em atrás tá escrito ó place you vídeo ou imagem aqui ó coloque né só em vídeo ou imagem aqui ó vamos procurar onde é que tá pedindo vamos rolar aqui pra baixo ó procurar quando tá escrito alguma coisa footage aqui ó footage deixa eu ver se é aqui é ó tá vendo? vamos clicar duas vezes foto 3 tá vendo? então quer dizer tem a foto 2 eu vou pegar minha foto eu trouxe isso pra cá os modelos é o mesmo da outra vez eu peguei na internet aleatoriamente ah vamos pegar essa daqui não não pegar essa daqui ctrl mais alt F manter a proporção essas fotos repito peguei aleatoriamente na internet olha só ficou bom né? como que é foto 5 vamos ver se tem foto 4 aqui ou é na outra na outra parte é é na outra parte então pois bem vamos colocar somente mais uma foto aqui ver se tem alguma coisa vamos colocar mais uma foto aqui procurar aqui tem aqui vai foto também deixa eu ver onde que é onde que é opa aqui vamos ver aqui é null não aqui é motion não aqui em baixo aqui ó vamos confirmar esconde aqui ó é é aqui ó clica duas vezes olha lá de novo ó vou colocar aqui meu nome aqui ó ver que vai dar é isso muito bem lá tá aqui ó place ou vídeo ou imagem vamos procurar aqui onde tá a imagem que é na verdade é o nome footage 6 clica duas vezes clica duas vezes aqui em foto aqui ó e vamos trazer uma modelo aqui para dentro do nosso do nosso do template olha só da composição na verdade olha só então você faça isso com todos entendeu faça isso com todos vou ver se dá para fazer mais um aqui se não travar mas acho que não vou fazer não porque o processo é o mesmo que eu tô fazendo aqui você vai procurar tá vendo memória e tal lá não vai ficar duas vezes tá vendo duas vezes e tem os textos aqui que você quer aqui tá dizendo olha só muito bom aparecer isso aqui aí você fala assim poxa é erro não é erro é porque tá dizendo que tá faltando o elemento de você falta não deve tá alguma textura que você vai fazer você vai clicar em essa vai clicar em selecionar for você tem que ter instalado já o elemento 3d aí vai pedir você vai clicar em essa depois select fold e vai navegar até onde tá o seu template onde você copiou o seu template tá vendo você distraiu o seu template cheguei aqui ó tá vendo no 8 selecionei a pasta onde tem o esse que tô fazendo é o 8 né eu vou clicar ok depois clicar ok vou clicar aqui ó relinque para relincar ok e fechar esperar um pouco aqui para carregar espera que não trave olha só essa imagem que você tá vendo tem uma boa qualidade é porque eu não coloquei o é aqui em full se eu coloquei em full aqui vai ficar bem bem melhor cadê o presente esse aqui o presente vou colocar aqui é foto em branco novamente não tô em branco pronto e lá no vídeo lá atrás tá pedindo tá vamos colocar então a foto aqui foto ou vídeo no caso vou colocar vídeo claro ou foto se não eu não consigo nem finalizar a aula aqui ou o vídeo aqui porque vai travar onde tá forte cadê 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 eu vi agora poxa é isso aqui e é então vamos lá voltei novamente e vou colocar a foto aqui e arrastar ctrl alt mais f manter a proporção então essa foto peguei aleatoriamente vamos lá não não é ela ainda tem outra então essa aqui vamos lá vai ser bem essa outra foto quer ver eu peguei e não deu ainda não era ela não tem nada não ctrl alt mais f manter a proporção fechar aqui vamos ver vamos ver ah é esse aqui agora tá certo então eu digamos que eu fiz todos vou checando a movendo a agulha aqui até no final sempre lembrando que vou aqui em file salvar entendeu para não se travar você não perder todo o seu trabalho certo então finalizou vamos apenas renderizar para renderizar é com prositio editor render key vai clicar aqui em output mod escolher o tipo de formato escolher a forma que você achar melhor aqui você pode deixar desmarcado pode marcar e personalizar aqui deixar em full hd ou então mudar para 720p ok aqui você escolheu a saída onde você quer e salvar e clique em renderizar vai demorar uns no meu caso que demorou pra caramba umas duas horas né e mesmo assim o computador tá muito bom não tem que dar um upgrade mesmo para renderizar melhor se inscreva aqui no canal Gino Donado Gameplay em geral e também no site fotoembranco.com ou melhor no canal fotoembranco e também visita o site fotoembranco.com.br tem vários vídeos aqui tá vendo eu vou fazer mais outros se inscreva aí já já eu volto com novidades esse aqui é DG tem do aquele 15 anos tem do outro do outro trailer 5 tem para o pro show produce como criar karaokê editar menu menu animado em after effects com os templates com esse daqui ó este daqui tem vários vídeos aqui tem mais de 260 vídeos aqui no canal valeu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui desse template e de outros também e faça anúncio nos clasificados online grátis no facebook o link em contas logo abaixo desse vídeo obrigado até logo e até logo